Para lembrar sobre a importância da preservação dos recursos naturais, o Ministério do Meio Ambiente realizou ontem uma série de atividades em Brasília. O evento marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Quem passou pelo local em Brasília, onde as ações para lembrar o Dia Mundial do Meio Ambiente estavam sendo realizadas, recebeu uma muda de planta, além de cartilhas e folhetos sobre o meio ambiente. As crianças participaram de atividades educativas no caminhão do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais do Ibama. Tem aqui o nosso caminhão, que é o PC, é o posto de comando. Ele tem toda a tecnologia, todo o suporte para a gente fazer análise e dar uma resposta melhor no que diz respeito aos combates. Jogos educativos para as crianças, alguns materiais de combate que a gente usa no dia a dia, para que a população conheça de que forma o Pravi Fogo atua nos estados trabalhando, combatendo os incêndios. O evento também ofereceu aulas sobre energia, palestras e vídeos relacionados ao meio ambiente. E quem levou latinhas de alumínio, pôde trocar por lâmpadas LED, copos ou canudos. Eu tinha essas latinhas justamente porque lá em casa a gente já faz a separação das latas, para poder reciclar. E aí quando eu vi que tinha essa campanha hoje, eu já aproveitei e trouxe para cá. As ações para marcar o Dia Mundial do Meio Ambiente buscaram incentivar a consciência ambiental e alertar a população sobre a importância da preservação dos recursos naturais. A importância é trazer o público mais para perto, tentar aproximar o Ministério, tentar trazer o Ibama, para que a gente tenha como ponto focal o Educa Mais e que a gente consiga disseminar o início das ações do Ministério com outros órgãos, principalmente na integração. O Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado desde 1973, em 5 de junho. Sob a liderança do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PENUMA, mais de 150 países participam da comemoração em todo o mundo. Se hoje não preservarmos o meio ambiente, nossas futuras gerações sofrerão muito com a falta tanto da água como das matas, de tudo, enfim, que envolve o meio ambiente.